Da hora, da hora Da hora, de vez, me faça A hora, de vez, me linda de vez, me linda de vez Ou então, eu mesmo esperando a lá, de vez E aí O que você não querra? O que você não querra? Você não querra? Eu não quero sua voz Eu não quer que você não quer A CIDADE NO BRASIL